Podemos começar? Bom, eu queria, antes de mais nada, para aqueles que não estão sabendo, o nosso presidente, o doutor Zé Luiz Gomes Amaral, teve que fazer uma viagem para fora do país, um tanto quanto rápida, para resolver alguns assuntos pessoais, e pediu-me que coordenasse a reunião da Tertúlia. E, assim, eu faço com muita honra e alegria, e, ao mesmo tempo, já pedindo desculpas de eventuais deslizes da minha parte. Eu queria, ao começar a reunião, queria saudar os colegas que aqui estão presentes, o Libonati, o Fradri Libonati, o Antônio Quillet, a sua esposa Jane, e a nossa acadêmica, Nelsi Coranche. Então, sejam todos bem-vindos, e, também, dessa forma, eu saúdo aqueles que estão à distância, e, de modo muito particular, os nossos oradores. Antes de mais nada, a música que vocês estavam escutando anteriormente, ela foi composta pelo compositor e pianista Sérgio de Vasconcelos Correia, que, inclusive, é membro da Academia Brasileira de Música. E, nesse preâmbulo, nós escutamos Quem Vê Caras, que foi interpretada pela pianista Sílvia Maltese. E, ao final da reunião, do mesmo compositor, nós escutaremos a Valsa Choro, interpretada pela Valdelice de Carvalho, a pianista Valdelice de Carvalho, também do mesmo compositor. Eu, pessoalmente, reputo que uma reunião como essa é uma das mais importantes no calendário de uma academia. A academia, diferentemente de quaisquer associações, ela não pode ser comparada a sindicato, não pode ser comparada a associações, associações de especialidades, a clubes. Ela está um pouco acima disso, na minha modesta opinião. Desde o século XVII, quando foi fundada a Academia Francesa, em 1635, pelo cardeal Richerlier, aqueles membros que lá ingressaram receberam o título de imortais. Imortais não porque não vão morrer, imortais porque fizeram, de sua vida e de sua obra, motivos para serem lembrados. E uma das finalidades precípuas, talvez uma das mais importantes das academias, seja a reverência aos membros que nelas ingressaram. Então, se por um lado a gente tem tristeza de receber uma notícia de um confrade, de uma confreira que se foi, por outro lado, a gente tem que se alegrar porque aquele confrade e aquele confreira fizeram jus a receber o título de acadêmico. Então, ele será sempre imortal quando nós o reverenciarmos, quando nós lembrarmos deles. E assim fazemos também ao tomar posse. Em cada cadeira, nós reverenciamos o patrono e os antecessores. Então, ao meu ver, essa é uma das finalidades precípuas da academia e que está sendo trazida à lume por ocasião da gestão do nosso presidente, José Luiz Gomes Amaral, em resposta a um anseio que foi lançado na própria diretoria, numa das reuniões da diretoria. Eu queria, eu vou chamar acadêmico para acadêmico e já de antemão agradecer e passar palavras a eles. Então, eu queria convidar o nosso acadêmico Rogério Toledo Júnior, que é o titular da cadeira 96 que tem para o patrono Inácio Emílio Aquiles Bertolt, o acadêmico Rogério, especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, ele fez acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, tem pós-graduação em cirurgia feita em CID, na Austrália, e fez também curso de vidro-laproscopia no Hospital Jaraguá. O nosso acadêmico Rogério Toledo fará homenagem ao falecido acadêmico José Mandia Neto, que foi membro da cadeira 111, cujo patrono é Sérgio de Paiva Mera Filho e que conosco conviveu durante 28 anos. Estimado Rogério, com você a palavra, por gentileza. Habilite o microfone, por favor, Rogério. Habilite o microfone. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecendo ao presidente e à diretoria por tão honroso convite. Com feiras e com frade, para mim, é uma honra poder estar falando de José Mandia Neto. Colega de especialidade, mas com uma distância muito grande em épocas. Porque ele nasceu em 23 de setembro de 29, num ano difícil, para o mundo. E eu nasci em 16 de abril de 60. A distância é bastante grande. Ele se formou na Escola Paulista de Medicina hoje à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em dezembro de 53. Vem a falecer em 28 de agosto de 2021, aos 91 anos, já viúvo à época. Era ocupante da cadeira número 111, cujo patrono, que nem o Begliomini citou, o doutor Sérgio de Paiva Meira Filho. ele foi não só professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, como também foi diretor dessa instituição, diretor clínico, por 12 anos. Teve muitos trabalhos publicados nesse período todo. E o que mais me chama atenção, por ser uma atualidade, são as fístulas em cirurgias de grandes recepções do intestino delgado. A partir daí, uma carreira brilhante de uma pessoa íntegra. Não a conheci, mas colhi essas informações para poder estar usando aqui para os senhores. muito me orgulho poder estar aqui para reverenciar um tão nobre colega de especialidade que é a gastroenterologia. Existem muitas coisas a ser faladas sobre o mandir, mas, na verdade, eu me sinto apequenado, porque ele não precisa ser enaltecido, só precisa ser lembrado. Professor, obrigado. Obrigado por tudo. muito grato ao acadêmico Rogério Toledo Júnior pelas suas gentis palavras em relação ao colega falecido Mandia Neto, José Mandia Neto. Eu gostaria agora de passar a palavra ao acadêmico Saúl Cipel, que é titular da cadeira 125, cujo patrono é José Oria. O acadêmico Saúl Cipel é especialista em neurologia e neurologia infantil, professor, livre docente em neurologia da Universidade de São Paulo. Atualmente, é membro do Comitê de Especialistas de Mobilização Social do Ministério da Saúde para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. O doutor Saúl Cipel fará uma homenagem ao ilustre acadêmico também recentemente falecido, Aron Judica Dayaman, que foi titular e honorário da cadeira número 30, cujo patrono é Antônio Frederico Franco Lefebvre. Querido acadêmico Saúl Cipel, com você a palavra. Obrigado, doutor Hélio. Eu vou procurar trazer as lembranças, inclusive pessoais que tive na convivência com o professor Aron Judica Dayaman. No final do ano passado, recebi o contato do nosso presidente da academia, doutor José Luiz Gomes do Aron, e o convite para que, nesta sessão de saudade, fizesse um relato sobre o estimado doutor Aron, recentemente falecido em outubro do ano passado, aos 90 anos. Aron foi admitido nesta academia em 31 de março de 1978, ocupando a cadeira de número 30, cujo patrono foi o professor Antônio Frederico Branco Lefebvre, e ocupou esta cadeira até a data, então, do seu falecimento. Sensibilizado por este convite, tive a oportunidade de poder revisitar a trajetória de vida de alguns dos seus contornos. E explico. O profissional, o filantrópico, empresarial, como professor, devorador de livros, amante da música clássica e excelente pai de farinha. Em vários destes aspectos, tive a oportunidade de reviver momentos de convivência de tal maneira que sou grato por esta oportunidade, muito honrado por receber a distinção de prestar desta homenagem em nome da nossa academia. Compartilhamos atividades profissionais por mais de 30 anos e tivemos uma convivência de muito respeito e amidade. Aron primava por saber considerar o outro sempre gentil e disponível desde os ensinamentos mais elementares até os mais complexos. Seguro nas suas opiniões, era também flexível e capaz de refletir sobre novas propostas e oferecer o espaço para serem apreciadas e assimiladas. Nascido em 19 de julho de 1931 em Piaschi, na Polônia, emigrou para o Brasil em 12 de junho de 1936, então, com cinco anos, residindo em Santos, onde cursou o primário no Grupo Escolar Cersário Bastos e o Ginásio no Colégio Estadual Canadá, em plena Segunda Guerra Mundial, onde se formou em 1946. Fazendo o colegial, fez o primeiro colegial nessa mesma instituição, e os anos subsequentes já no Colégio Bandeirettes em São Paulo, onde terminou, então, o seu curso colegial em 1949. durante esse período, em 1953, naturalizou-se brasileiro. Eu vou passar-se, então, para o slide seguinte, por favor. Incentivado por seu pai, inicialmente interessado em saúde, ele escolheu medicina como profissão por uma questão das suas próprias palavras de altruísmo e humanitarismo. Já em São Paulo, frequentando, então, o Colégio Bandeirettes, ele passou a fazer um cursinho e, no final do ano de 1950, foi um dos dois colegas aprovados na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Frequentando a faculdade, com limitações financeiras, longe de casa, procurou o trabalho encontrando espaço como professor de cursinho pré-vestibular. Inquieto, característica sua e procurando uma estabilidade, ainda durante o curso e com espírito empreendedor, quando eu falei do empresário, aspecto empresário de Aron, ele se associou a Benjamin Schmidt e a Oswaldo Cruz, pediatras de Benjamin, sempre emérito, inclusive, desta academia. e fundaram o Laboratório Lavoazia, que todos nós, eu principalmente, lembro bastante bem, inicialmente, na Rua Barão de Itapeciú, e depois na Avenida Angéria, que teve como tradição, qualidade e eficiência em seus sistemas clínicos e foi um dos laboratórios mais importantes em São Paulo durante a sua direção. Concluiu o curso médico em 1955. Passando para a sua evolução profissional, a partir do curso médico, ele estagiou quatro anos, de 1956 a 60, como voluntário do Departamento de Neurologia e Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em seguida, foi nomeado assistente extranumerário da Divisão de Neurologia Clínica do Hospital das Clínicas, onde desenvolveu sua carreira universitária junto à disciplina de Neurologia Infantil, chefiada pelo seu mestre, professor Antônio Branco Lefebvre, e em 1960, como adido voluntário, foi convidado pelo professor Tolosa para integrar o corpo docente da Clínica Neurológica, passando a exercer funções de ensino tanto na enfermaria como no curso de graduação. Então, nós podemos ver que, num período de 15 anos, bastante difíceis, trabalhosos, numa época de vida bastante perturbada, o professor Aron foi galgando pouco a pouco, desde assistente extranumerário até fazer parte do corpo docente da Clínica Neurológica. Defendeu sua tese em 12 de outubro, sua tese de doutoramento, em 1967, sobre sistematização do exame neurológico de crianças normais no primeiro ano de vida, aprovada com distinção. Muito interessante porque essa sistematização havia sido feita até o primeiro mês de vida pelo professor Leferro, e Aron estendeu isso, e se tornou também essa tese um dos marcos referenciais na utilização de padrões de avaliação para padrões de desenvolvimento. Após a defesa de tese, vejam só, passou a condição funcional de assistente doutor da Clínica Neurológica. Realizou o concurso para docência livre em junho de 1971, conquistando de cinco provas e defesa de tese sobre valor de alguns exames complementares na Coreia de Sílvia, obtendo média de 9,73 e sendo aprovado com distinção. Prosseguiu após essa etapa passando a exercer atividades concernentes ao ensino, pesquisa e de clínica privada. E prosseguindo também, continuando, completando a sua formação, participando de cursos e congressos da especialidade. Realmente, era muito bom ver como se ele não tivesse satisfeito por não dar conta das informações mais recentes que pudessem surgir. Em cursos e aulas também, ministrou cursos práticos, teóricos e seminários para os alunos do curso médico e de cursos paramétricos, fisioterapia, terapia compassional e fonoaudiologia dentro da universidade. Em nível de pós-graduação, ministrou disciplina de neurologia clínica infantil na década de 70 e foi responsável pela disciplina de encefalopatias crônicas durante seis períodos. Proferiu 89 seminários em curso de pós-graduação na faculdade de medicina e 34 em outras escolas médicas e centro em cursos de extensão universitária. Desde o ano de 1981, foi responsável pela formação dos residentes em neurologia infantil. Participou de 76 comissões examinadoras de qualificação e mestrado de qualificação em mestrado e doutorado cinco para defesas de dissertação de mestrado, cinco de teses de doutorado e cinco de livros de docência, inclusive a minha de livros de docência. Participou da comissão de título de especialista em neurologia infantil. Participou de 94 congressos nacionais em que apresentou 148 temas livres, 35 temas oficiais, 12 seminários, 47 congressos internacionais e jornadas e simpósios e mesas redondas, sendo destas 123 no Brasil e duas no exterior. Aron foi sócio fundador da Associação Brasileira de Neonologia e Psiquiatria Infantil em janeiro de 1967, sendo presidente em dois de seus mandatos. presidente do terceiro congresso brasileiro de neuropsiquiatria infantil e do terceiro congresso latino-americano de neurologia infantil em 1975. Membro ativo da New York Academy of Science, sócio fundador da Sociedade Latino-Americana de Neurologia Infantil, realizou e organizou o segundo congresso latino-americano de Neurologia Infantil em Plumenau, na Academia de Neurologia, é membro desde 1968. Fellow da American Academy of Pediatrics, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, trabalhando e ajudando nos serviços leares, nesse sentido, filantrópicos de 1973 a 1980. Fellow da International Academy of Research of Learning Disabilities, é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Enfim, são inúmeros dessas entidades, como a International Child Neurologia Association, desde 1974, quando ela foi fundada, ocupando cargos no membro executivo, do comitê executivo, e foi vice-presidente também. American Academy for Serial Palsy, and Developmental Medicine, Fellow, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, Journal of Child Neurology, pertencendo ao membro ao bordo editorial e na revista pediátrico Neurology de Neuropsicologia, do membro editorial desde 1990. Em setembro de 2010, foi convidado como membro de honra do oitavo congresso, do 80º congresso internacional de paralisia cerebral em Bled, antiga em Bosnávia, atualmente em Slovenia, onde coordenou, teve o convite para a coordenação de uma mesa redonda. Pode passar o seguinte, importante ressaltar que em 2006, aqui algumas fotos de participação, os slides de participação nesse congresso em 2005 da Sociedade de Neurology Infantil que ocorreu na cidade de Campinas. Pode passar o seguinte? Aqui, nesse mesmo evento, tirando foto com esses grupos e ele ali cercado com os participantes e muitos dos quais foram seus alunos mais antigos e mais recentes. Pode passar o seguinte? aqui também no congresso da BNEP é sempre muito elegante, muito cuidadoso nas suas aparições. O seguinte, por favor. Uma foto durante um congresso também da BNEP onde ele se encontra ao lado de sua esposa, Ana Regina, Ana Maria à esquerda, Maria Maria Amélia Vasconcelos, sua neta aqui com uma blusa branca, a Nela Vasconcelos, eu faço questão de ressaltar uma das importantes psiquiatras infantis natural de Curitiba, mas que frequentou boa parte do seu tempo em São Paulo. Pode passar o seguinte? aqui uma homenagem ao congresso de 2021 da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, grata e homenageando o professor Aron, um dos fundadores dessa sociedade. O seguinte, por favor. aqui um prêmio importante e um diploma por ter sido eleito médico do ano em 2006 pelo capítulo brasileiro da Associação Médica de Israel e foi destaque não só por sua atuação científica como também pelos trabalhos que realizava, que vinha realizando com a comunidade. de trabalhos sociais que muito se destacaram em sua vida. Eu gostaria naquela quantidade de informações sobre a sua atividade profissional de fazer alguns destaques não propriamente meus, mas quando eu recebia numa certa ocasião o seu currículo alguns deles estavam destacados com uma taza de amarela. E eu venho trazer isso então à curso. A tese de doutoramento que ele defendeu em setembro de 67 que era a sistematização do exame neurônio de crianças normais do primeiro ano de vida. Fez também um estudo sobre o líquido cefalo-requidiano em recém-nascido algo assim quase que inusitado mostrando as diferenças que existia entre o líquido do bebê recente e da criança nos momentos seguintes que nos permitia algumas distinções que eram normais para esse período e que iriam se transformar em outros dados com outro valor em indivíduos com mais idade. Um novo índice cefálico no primeiro ano de vida é bem importante porque fazia uma referência a medida antero-posterior e a medida lateral e a partir daí um índice que dava uma medida também para avaliarmos o tamanho do crânio e condições de malformação. Neliaus que foi um cientista que trabalhou muito em cima dessas medidas ele requisitou essas informações que o professor Adam tinha obtido e fez modificações nas suas tabelas. Em 1970 introdução de teste para diagnóstico precoce na hiperfenilalanina através da PAI. Na sequência ele publicou um trabalho sobre um screening de erros ináticos do metabolismo introduzindo mais tarde o teste para o diagnóstico precoce do recém-nascido do hipotireoidismo congelo. E esses testes foram sendo feitos e obrigatórios por determinação legal nos vários locais e que hoje isso é conhecido como teste de peça. A não deixou a sua marca com muita investigação com muito cuidado. E a publicação do livro Neurologia Infantil publicado em 1980 e que nesta ocasião recebeu o prêmio Jabuti e o fez junto na coordenação conjunta com o professor Lefebvre. Na sua primeira edição com o falecimento do professor Lefebvre eu tive a satisfação de ser convidado para participar dessa coordenação e o fizemos até a última edição que foi em 2010 e não fizemos outras depois. Eu gostaria de destacar muito que acho de um extremo valor a sua dedicação filantrópica. Pode passar o seguinte. Esta a primeira que eu vou citar foi a sua intervenção participação na Pai na Clidene que era a clínica médica de deficiência mental. Convidado por Stanislaw Krinsky fez um trabalho multidisciplinar com síndrome de Down isso na década de 60 e mais tarde passou ele a integrar o conselho científico dessa instituição. A segunda o segundo destaque é a criação não propriamente a criação mas a participação no CIAN Centro Israelita de Atendimento ao Melhor em 1970 onde foi diretor clínico instituição especializada em cuidar de crianças deficientes mentais e mais tarde participou do processo de criação e implantação da aldeia da esperança que então criou uma residência para esses indivíduos aproveitarem a vida que tinham até casarem e desenvolverem atividades funcionais profissionais por lá e funciona até a presente tarde. Pode passar ao seguinte aqui vocês têm voto anterior só desculpe eu vou aqui na seleção dos sites eu vou pedir desculpas a vocês que estão me ouvindo mas a referência que eu fiz a PAI era posterior essa é a Associação Cruz Verde a Associação Cruz Verde ele foi diretor clínico em 1971 participando da inauguração das novas instalações que são essas então que vocês estão vendo a da PAI vou passando depois essa instituição lida com casos de paralisia cerebral chamados irrecuperáveis eu não sou muito adepto a esse tema porque elas são às vezes com difícil recuperação mas se observa que alguns aspectos do seu processo de desenvolvimento brotam também há um laboratório internação inclusive vários serviços como reabilitação oral gabinete dental destacando mais uma vez a sua participação como médico seu senso de responsabilidade comunitária e o sonho de contribuir para o bem entre a saúde da comunidade pode passar o seguinte aqui vocês tem um aspecto das crianças boa parte delas só em cadeiras de rodas alguns muitos comprometidos mas outros com um olhar até bastante interessante pode passar o seguinte a associação Cruz Verde completou 60 60 aulas e fez toda uma programação inclusive na sala São Paulo na qual aqui nessa foto aparece em Aronco a sua esposa seu filho Décio e a esposa ele e passa o seguinte e vejam nessa próxima pode passar Aron na sala São Paulo ele que tantas vezes aplaudiu orquestras de profissionais de música aí ocupando seu lugar e sendo aplaudido por essa enorme plantéria realmente muito merecido pode passar o seguinte Aqui tem uma foto da Pai ao qual eu me referi e eu só ponho aqui para mostrar o prédio que essa instituição também possui e de extremo valor no estudo de crianças que tem esse conjunto de doenças de difícil diagnóstico e oferecendo esse recurso todo para a comunidade Ok pode passar Aqui uma imagem então lá da aldeia da esperança que fica em Franco da Rocha então são apartamentos que esses indivíduos moram lá moram lá tem estruturas evidentes que há necessidade de cuidado mas eles têm um desenvolvimento de autonomia de individualização bastante grande pode passar aqui um retrato doméstico Aron com sua esposa e era a quem agora eu gostaria de me referir finalmente eu quero ressaltar de modo especial a explícita gratidão que Aron ressaltou a sua querida esposa vizinha que ele considerava em suas próprias palavras seu espelho a base de incentivo para poder realizar tudo isso sem seu amor com seu amor e carinho em casa também com os meus filhos seu espírito de dita em enfrentar as situações e do mesmo modo a gratidão a seus filhos Décio pode passar pode passar Décio Luizinho e Débora aqui uma foto especial que eu reputo de muita ternura com seus filhos e principalmente com o seu filho Luizinho que tinha um processo de atraso de desenvolvimento e ao qual sempre ele ofereceu extremo carinho extremo cuidado sempre muito cuidadoso em promover comodidade e prazer para a vida de Luizinho também um agradecimento aos netos que lhe proporcionaram e com quem teve uma convivência tem uma convivência bastante pode passar bastante afetuosa aqui presentes os netos aqui junto com Regina e com Aron de novo pode passar e finalmente fica aqui o meu respeito a pessoa que Aron foi admiração pela sua trajetória profissional digna e consistente receba o nosso reconhecimento da sua elogiável trajetória de vida muito obrigado por essa oportunidade muito gratíssimo estimado acadêmico Salcipel pela apresentação sensível e até emocionada que fez o acadêmico Aron Diamond eu recebi aqui uma informação da nossa secretária Moniele que estão presentes vendo essa sua apresentação familiares do doutor Diamond que são eu não sei exatamente quem é quem mas tem o mesmo sobrenome Regina provavelmente sua esposa Débora provavelmente sua filha e Jaime e Fernando eu queria aproveitar que eles estão presentes manifestar a nossa condolência da Academia de Medicina de São Paulo pelo seu passamento e dizer a eles que ele jamais será esquecido no nosso meio e muito bem lembrado pelo acadêmico Saúl Cipel o acadêmico Saúl Cipel em poucas palavras mostrou o porquê ele merece o título de mortal não somente pela grandeza que ele foi como médico como também como humanista como professor e acima de tudo como pessoa acadêmico Saúl Cipel muito grato mesmo pela sua participação que elevou também essa tertúlia ao final da próxima apresentação eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer algum comentário ou algum elogio que o façam eu só queria ressaltar que o acadêmico Aaron Diamond ele colaborou com o nosso Asclepio com o nosso boletim da academia ele gostava de mandar artigos e nós temos gravado alguns artigos que ele publicou nesse veículo que inclusive está no nosso site além disso o acadêmico Aaron Diamond ele esteve conosco tão somente 43 anos na nossa entidade então isso é uma vida toda que ele esteve ligado à academia de São Paulo e a nossa entidade jamais o esquecerá ele foi o modelo para todos nós poderia fazer uma eu gostaria só de dizer o Aaron embora seja um sobrenome estrangeiro é Diamente ele é Aaron Judica Diamente obrigado obrigado pela intervenção bom vamos passar agora a última homenagem então eu convido o acadêmico Olavo Pires de Camargo que é o titular da cadeira 47 que tem por patrono o grande professor Edmundo Vasconcelos o nosso querido acadêmico Olavo Pires de Camargo ele ele é professor titular e chefe da disciplina de ortopedia geral da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo além disso ele é muito interessado pela memória trocamos várias mensagens sobre esse assunto inclusive na própria academia de medicina então queria cumprimentá-lo também por essa por esse predicado que ele tem e o o nosso acadêmico Olavo Pires de Camargo ele vai homenagear o querido acadêmico falecido que esteve muito conosco quando ele foi empoçado ele e a esposa deles vinham constantemente às nossas certúlias até enquanto ele pôde porque ele já vinha com dificuldade visual já vinha com dificuldade de ambulação mas até enquanto pôde ele esteve conosco nossas tertúlias que é o nosso querido acadêmico José Vicente Barbosa Correia que conosco esteve durante 11 anos estimado acadêmico Olavo por gentileza a palavra é sua é uma honra novamente estar podendo participar ainda online aqui na faculdade eu tenho esse problema também realmente eu gosto do contato pessoal visual e tudo mais mas ainda estamos enfrentando o finalzinho dessa pandemia e eu praticamente eu fiz a minha introdução quando eu falei da história da medicina e agora é a segunda vez que eu tenho a honra e o prazer de participar da nossa academia o doutor Barbosa como a gente gosta ou Barbosinha como vocês falam é uma figura muito querida aqui na ortopedia realmente eu sei que ele participou ativamente de praticamente todos os almoços das reuniões de quarta-feira ele falava com muito orgulho de ser membro da academia a nossa academia e infelizmente quando eu acendi como membro da academia ele já não estava assim tão contatando muito bem ele teve um problema visual que atrapalhou muito o fim da vida dele mas era uma pessoa e tem um aspecto importante a maioria dos acadêmicos vamos dizer assim são pessoas ligadas assim a títulos honoríficos e tudo mais com grande condição científica ele não uma pessoa extremamente culta você sabe melhor do que eu ele fez medicina mas fez depois também direito ele era um filólogo da língua falava muito bem até me ajudava às vezes no discurso e tudo mais mas ele foi um gestor aqui o nosso instituto é enorme tem sete andares tem novecentos funcionários e cento e trinta médicos vocês imaginam uma pessoa conseguir fazer a gestão disso durante dezesseis anos desde a época do meu pai Flávio Pires de Camargo até que ele foi substituído eu era residente ainda quando eu conheci era R1 R2 os anos de setenta e setenta e oito tive o prazer de conhecê-lo e por uma contingente por esforço pessoal eu me tornei assistente pelo fato de ele dobrar o número dos médicos do pronto-socorro aqui da ortopedia eram sete passaram a ser quatorze ele foi um que conseguiu os trâmites legais para fazê-lo e nosso contato realmente ele não chega a ser meu mentor vamos dizer assim eu não conheço tão profundamente como quem me antecesseu falou do professor Diamant que eu também conheci muito mas eu me encarreguei de falar por intermédio do professor Alberto Tescone Crote que é o meu professor associado aqui com quem ele trabalhou durante a vida toda na Beneficência Portuguesa então tudo que eu pude tirar além dos meus conhecimentos aqui dentro foi através do professor Alberto Tescone Crote que está conosco aqui e ele que praticamente mostrou o convívio que ele teve diário com Barbosa com o doutor Barbosa e que pôde tirar alguma coisinha a mais da vida dele eu conheci como pessoa uma pessoa muito culta vocês sabem disso muito ilustrada mas esses aspectos mais assim pessoais eu vou mostrar agora nesses slides que eu vou compartilhar com vocês de baixo então esse é o nome dele ele era do cadeira número 9 segundo ocupante e o patrono foi o Marcelo Pio da Silva que eu também tive o prazer de estudar através dele apenas por uma curiosidade o pai dele foi médico também formado na Escola Paulista de Medicina ele assumiu a direção da PM no período de 42 a 52 e a carta da segunda clínica após o concurso foi assumida pelo pai dele José Barbosa Corrêa esse eu não cheguei a conhecer obviamente então ele sempre referenciava como eu faço também a figura paterna ele se formou pela Escola Paulista de Medicina eu sempre me refiro como Escola Paulista não como Unifesta me formei lá também eu posso dizer isso formou-se pela Escola Paulista de Medicina em 1954 e pela FMU em 72 a gente tem alguns indivíduos que conseguem pra mim direito e medicina são muito próximos lidar com as pessoas saber lidar com as pessoas é muito comum as duas áreas então ele fez eu até quase que fiz direito também mas ele fez em 72 como advogado casou-se com a dona Lígia que eu tive o prazer de conhecê-la e tem os filhos Amélia, Gastão Henrique e ele chegou a fazer o firmuramento médico na Universidade de München na Alemanha fez pós-graduação de administração hospitalar já se preparando pra ser o que ele é realmente um grande gestor aqui doutoramento na época não falava doutorado foi antes da época do Sucupira ele fez astenomiotomias tipo fós na osteoartrite de quadril ele se interessava mais pelo quadril realmente e essa era uma das cirurgias que prevenia precocemente se fazer uma artrose posterior em 74 ele fez pós-graduação em saúde e medicina de trabalho pela USP veja como ele estava interessado também em outras áreas uma das publicações ele não teve realmente muitas publicações esse é o Alberto que eu falei que é o chefe do grupo de quadril aqui e mostrou esse aplico juntamente com meu pai Flávio Pires de Camargo Cordeiro está aqui o trabalho que ele mostrou justamente foi publicado reeditado vamos dizer assim eu sou responsável pela folha aqui da Postal das Finas artigos importantes eu fiz uma reedição já publicada foi uma coisa que eu fiz por algum tempo então todas essas conotações é importante se o diga ele foi especialista em ortopedia na nossa esporte especialista em administração e saúde médica pela Brasileira de Administração e Saúde em 1994 olha o esforço que o Barbosa tinha em tentar aprimorar como gestor eu como chefe do departamento aqui nós temos agora o Jorge o doutor Jorge que está substituindo eu fiz as dificuldades atuais de fazer uma gestão dentro de um departamento grande como o nosso tem que pensar em tudo não só na parte médica a parte de organização a parte de enfermagem é uma coisa realmente que precisa ter um bom administrador meu pai graças a Deus teve eu também tenho oportunidade de tê-lo agora ele chegou a ser então titular da medicina legal na FMU de 93 a 2005 e eu não sei também não consegui pegar o tema ele fez 16 anos que ele foi gestor aqui e era com muito carinho também o que ele citava muito médico ortopedista do hospital Beneficiência Portuguesa cujo chefe era o Diomed Ed Beliboni e ele trabalhou muito com esse professor Alberto e com Fernando Miranda grande cirurgião de quadril infelizmente da minha geração veio a falecer muito jovem então ele guardava com muito carinho a figura dessas duas pessoas então ele teve esses trabalhos ganhou o prêmio José de Almeida Camargo medalha na inauguração da FMU em 1994 e ele tinha um aspecto interessante como cultura geral não sei se você sabe Lord Byron famosíssimo romancista da Inglaterra ele tinha o pé torto o congênito naquela época não se operava ele levou esse estigma a vida inteira com o problema do pé torto então teve repercussão na formação intelectual dele até na inspiração da personalidade desse poeta inglês outros assuntos ele teve uma vida muito ruim foi criado pela mãe a mãe virou esquizofrênica ele tinha esse símbolo do pé e morreu um moço com 35 anos de idade é só para lembrar da história ele sempre citava isso e chegou a publicar com o professor Napoli que me antecesseu na carta daqui esse trabalho na nossa revista a interferência do pé torto na vida do Lord Byron óbvio que hoje em dia a gente consegue nem opera mais a gente faz uma cirurgia uma troca de exercício da criança precocemente assim como o Diamant mostrou o teste do pezinho hoje a gente pegando precocemente esse paciente evolui super bem eu cheguei a pegar a fase de cirurgias grandes que eram feitas hoje já evoluiu uma pena o Lord Byron ter tido esse problema só por curiosidade e a gota também sempre ele conta as histórias da gota a tragédia da gota é um outro artigo que ele recebeu na Folha Bédica um suplemento e fala exatamente isso a gente sabe o Dom João VI muitos outros expoentes tiveram isso o Dom João VI gostava comer o franguinho dele e jogava os ossos para trás então na cauda de rei dele tem aquela gordura de tudo que ele comia e jogava para trás então ele tinha a gota realmente sofreu muito com isso e a gente sabe de reis papas líderes religiosos artistas famosos ele abordou esse tema também do aspecto psicossocial da gota influenciante geralmente era nos pés era nos pés que ficava esse problema hoje a gente não sabe muito e ele falou também a gota do poeta Ronsard aspecto psicosomático ele fez eu conheci também a história dele vim a conhecê-lo agora quando eu fui preparar isso aqui conta a história da gota com novos conhecimentos a medicina psicosomática no campo da gota a influência disso na inspiração do artista e do rei e tudo mais como destaque Rubião Meiros médio e doutora na memória paulista esse sim viu muito mais do que eu era um historiador ele sempre falava com carinho da nossa academia ele frequentava nas quartas-feiras do almoço eu vou se Deus quiser na próxima eu irei ele sempre falava com carinho ele ficou muito tempo na academia na nossa academia e ele realmente sempre se referia com muito orgulho de ser na academia paulista e eu falei eu vou atrás disso e consegui também ser então ele chegou até a fazer um emblema do Instituto de Ortopedia e foi muito bom esse emblema nós usamos por um grande período o emblema logístico em todas essas coisas que nós usávamos todas as publicações ele publicou isso também isso é um outro artigo não tem muitos artigos publicados sempre com Alberto e com Miranda e com Beribones na revista de cirurgia da Beneficência Portuguesa um relato de caso fratura luxação sem lesão da obstrução esofagiana também que ele publicou e realmente ele não tem assim uma grande publicação não foi um grande professor de medicina mas foi um indivíduo que teve o seu lado de gestor também e titular como advogado e mereceu sim e merece ser eternizado dentro da da nossa academia esse é um livro que ele se referia os médicis a história das famílias médicas que ele dedicou ao Alberto está aqui a letrinha dele aqui como lembrança realmente era isso que eu queria dizer do meu orgulho de tê-lo aqui como gestor eu não peguei eu como chefe mas ele ajudou muito a todos nós aqui da ortopedia como gestor se preparou para isso além de ser um excelente médico um excelente advogado e fez justo a fazer parte da nossa academia muito obrigado muito grato caro acadêmico Olavo Pires de Camargo pelas suas gentis palavras em relação ao nosso querido e saudoso acadêmico Barbosa José Vicente Barbosa eu queria você falou uma coisa muito interessante ele não foi um grande professor isso é importante que eu salientar muitas vezes a gente acha que a academia de medicina de São Paulo é a academia de professores de medicina de São Paulo e não é não é basta ser médico e ter talento e ter alcançado o voto pelos seus feitos pelas suas conquistas e eu falo dessa forma não em demérito aqueles que são professores absolutamente mas dizendo que a frente é ampla e você mostrou exatamente isso daí muito grato pela sua intervenção e antes de você passar a palavra antes de eu passar a palavra aos aos telespectadores como aos presentes aqui se alguém quiser fazer algum comentário alguma homenagem eu queria salientar mais um uma pérola dessa reunião que eu recebi aqui informação da nossa secretária Monier a nossa reunião está sendo internacional vocês estão sendo internacionais ela está sendo prestigiada pelo colega Carlos Vera que é da Academia de Medicina do Paraguai então eu saúdo o doutor Carlos Vera e a todos também que estão aqui presentes você é muito bem-venido Carlos Vera então eu passo a palavra aos aos que estão à distância e aos que estão aqui pessoalmente se gostariam de fazer algum comentário por gentileza levante a mão e peço que os nossos assistentes aqui a Monier me ajudem aqueles que estão distantes para que eu possa saber quem gostaria de usar a palavra eu recebi aqui informação que o senhor não sei se é médico acredito que sim Manuel Ataíde gostaria de usar a palavra então por gentileza senhor Manuel talvez seja colega na realidade eu sou médico formado em 1977 e sou membro honorário da Academia Paranaense de Medicina o senhor mencionou há pouco que a reunião estava sendo internacional e citou um colega paraguaio eu gostaria de mencionar que ela está sendo de certa forma internacional também com a minha participação porque eu estou tendo o prazer de escutar esta sessão de acompanhar esta sessão desde Boston onde estou porque a minha filha mora aqui muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho muito grato colega Manuel muito grato acadêmico Manuel pela sua intervenção eu fico nós nos honramos com a sua presença principalmente por saber que você está na América do Norte muito grato mesmo pela sua participação alguém gostaria de fazer alguma intervenção por gentileza nos avise a nossa queridíssima estou tendo o privilégio de conhecê-la pessoalmente pela primeira vez a doutora Colange fez a honra de me prefaciar um livro e eu não a conhecia pessoalmente então eu vou ter o prazer de cumprimentar depois da reunião pessoalmente meu sim por gentileza eu vi que você durante a apresentação estava fazendo bastante anotações então palavra com você boa tarde a todos muito obrigada parabéns à Academia de Medicina de São Paulo por essa sessão das saudades eu acredito que ser imortal na verdade é fazermos o nosso máximo para que o próximo se sinta bem e consiga evoluir conosco porque ser da classe médica já é já exerce uma certa liderança na sociedade que nós vivemos nós já temos essa digamos assim academia dentro de nós embora não a exerçamos durante todo o tempo e essa tertúlia das saudades parabéns pela apresentação doutor Helio Bergamini e realmente é um prazer conhecê-lo pessoalmente é o meu segundo almoço eu sou uma jovem júnior acadêmica então eu estou aprendendo com os acadêmicos as atividades da academia de medicina de São Paulo e me sinto muito honrada e parabéns pelo professor José Luiz Gomes do Amaral pela presidência e das apresentações por por eu fazer neuro eu fatalmente me conectei mais com a apresentação do professor Saúl Sipel e saber da história que nos antecedeu faz com que a gente consiga evoluir mais rápido a partir dos conhecimentos que nos são trazidos então eu acredito que a academia também tem essa função é reviver é trazer de volta trazer a vida os feitos que os nossos colegas já fizeram pra que os que nos sucedam avancem mais rápido então parabéns mais uma vez e é um privilégio fazer parte dessa nova família academia de medicina de São Paulo obrigada por tudo e pelo privilégio de prefaciar o seu livro e parabéns pelo seu trabalho profícuo de muitos livros que eu sei que esse é só mais um na sua carreira professor Eli eu sei muito grato pelas palavras a Nilce é jovem na academia mas é peso pesado na medicina é tem um currículo fantástico eu queria agora passar a palavra ao alguém que está identificado como Cláudio a distância por gentileza Cláudio não tem o sobrenome então por favor você pediu pra falar habilita o microfone por favor já habilitei boa tarde escutam estão me escutando sim estamos escutando claro sim é Cláudio Serneia eu sou acadêmico também e eu estou eu estou em trânsito por isso que eu não vou habilitar a câmera aqui mas queria eu mandei uma mensagem no chat acho que num bate-papo acho que não foi em vista mas eu queria aproveitar essa oportunidade para primeiro prestar as condolências às famílias dos três confrades e queria também dizer que eu queria aproveitar a oportunidade também para cumprimentar essa diretoria a pessoa o meu querido confrade Hélio Belinfini aliás muito obrigado pelos livros que você gentilmente também envia e que eu aproveito bastante e dizer que eu acho que essa iniciativa deve ser perpetuada para que nós possamos reverenciar a memória desses nossos colegas grandes votos da medicina não necessariamente professores como você falou muito bem acadêmicos mas médicos de um reconhecimento eu diria que praticamente universal não apenas no meio médico mas também na sociedade paulista brasileira então cumprimento por essa iniciativa e realmente eu acho importante perpetuá-la ou seja que isso periodicamente uma vez por ano seis meses seja repetido por favor parabéns pelo iniciativa Claudio Serneia muito grato pela sua intervenção perdoem-me mas eu não sabia o seu sobrenome porque não estava identificado o Claudio Serneia é um queridíssimo acadêmico e já fez apresentação em nossas tertúlias brilhantes eu me lembro de uma pelo menos que foi na gestão do querido antecessor Baratela fez uma apresentação brilhante que ele é cirurgião de cabeça e pescoço e falou dados históricos muito importantes para nós na época sobre relacionada à cirurgia de cabeça e pescoço então seja muito bem-vindo Claudio obrigado pelas palavras apenas um uma pequena correção eu não sou o presidente eu estou no lugar de agora e tentando tentando chegar perto do Zé Luiz que tem um um brilho próprio alguém gostaria de mais usar só uma parte eu sei que você não é o presidente mas você no momento é o representante da diretoria eu sei que o Zé Luiz é o nosso presidente mas você está ou está representando e por isso que eu fiz questão de enfatizar é que na pessoa do representante da diretoria doutor Helio desculpe se eu não fui claro não eu concordo estou apenas também tentando ser um pouco jocoso aqui para a gente não levar coisa muito a ferro e fogo mas muito obrigado e essa daqui o que eu saiba é a segunda tertúria das saudades e se depender da diretoria atual essas essas ocasiões ocorrerão infelizmente já tivemos aí mais umas uns dois ou três falecimentos recentes e provavelmente estão programadas pelo menos uma duas tertúrias dessas por ano infelizmente porque a gente sabe que a lei da vida é a morte todos passaremos muito grato pela intervenção Cláudio muito obrigado mesmo alguém gostaria de usar mais a palavra ou que estão aqui ou que estão à distância por favor se ninguém se habilita a usar a palavra então permitam-me concluir a reunião eu queria concluir a reunião com dois pequenos recados o pequeno recado o primeiro deles é que nós estamos em andamento de um processo eleitoral de renovação da academia como vocês estão sabendo houve um edital para completar duas vagas e nós temos três acadêmicos concorrendo e peço realmente a gentileza de quem ainda não votou que tem ainda mais um mês para votar e fazer com que o seu voto chegue à sede da academia então é apenas uma lembrança me parece que o Correio esteve em greve em algum tempo mas pelo menos o meu voto em dois dias chegou aqui na academia então por gentileza não deixem de votar exercer o direito que todos nós temos de escolher os nossos pósteros e a último recado que eu tenho seria o seguinte convidar todos vocês a estarem ou aqui presentes que é uma grande grande alegria principalmente saboreando esse alto almoço aqui muito gostoso ou aqueles que não puderem estar aqui à distância e no mês que vem no dia 9 de março nós teremos a honra de ter aqui o acadêmico Flávio Antônio Quillet que inclusive tem frequentado as reuniões ele vem de Campinas com a sua esposa Jane frequentar as reuniões presencialmente faço questão de frisar isso e vai falar para nós um tema muito interessante que é personagens da história da medicina uma jornada de 5 mil anos eu não sei se todos vocês sabem mas o nosso acadêmico Antônio Flávio Quillet publicou recentemente um tratado um tratado de mais de 400 páginas sobre a história da medicina realmente uma obra portentosa e acho que ele vai ser um baluarte na próxima tertúria então eu convido a todos que ou presencialmente ou à distância prestigiem o acadêmico Antônio Flávio Quillet que juntamente com a esposa vem pessoalmente prestigiar as nossas tertúrias de Campinas então a todos vocês muito grato pela presença vamos encerrar a reunião e aí